Meu povo e minha pova que tá navegando aqui pelo YouTube, você que tá pelo Instagram, pelo Facebook, você que tá dando role aí pela internet, eu tenho um recado super importante pra vocês. Aliás, um recado muito legal. Eu acabei de lançar uma música maravilhosa que tá bombando na internet e um dia de lançamento já teve mais de um milhão de acessos, que é a música Cowboy Fora da Lei, que faz parte do meu novo DVD. E eu quero dar uma dica pra você que tem um grupo de música country ou você que conhece alguém que tenha pra fazer um vídeo bem bacana dançando a música Cowboy Fora da Lei. E eu vou postar esses vídeos aqui no meu Instagram e o público vai escolher qual o melhor grupo que dançou a música Cowboy Fora da Lei. Lembrando que não é uma pessoa dançando, tem que ser um grupo, um grupo de pessoas com passos ensaiados e aquele que o público escolher, achar mais legal, mais criativo, eu vou gravar uma música country inédita e vou convidar esse grupo pra dançar no meu clipe. Vou gravar uma música só pra fazer um clipe. E aí esse grupo que dançar melhor, que o público escolher, que não vai ser eu e nem minha equipe lá da espetáculo, vai ser o público do Instagram, do Facebook e aqui do meu canal no YouTube. É aquele que o público escolher, aquele que o público conhece grupo dançando comigo, tá? E vai ter o grupo que ganhar, vai ganhar boneca, camiseta, vai ganhar DVD, vai ganhar porra, vai ganhar um monte de coisas. E principalmente, é o melhor prêmio de todos, que nós vamos fazer um clipe juntos, bem legal, dançando uma música inédita, que eu vou escolher pra gravar junto com esse grupo que ganhar a melhor dança aqui da música Cowboy Fora da Lei, tá? Então é o seguinte, a partir de agora, pode pôr aí a sua criatividade pra funcionar, você que gosta de música sertaneja, que gosta de dançar, que gosta de música country, essa galera aí, a galera do chapéu, a galera do cowboy, a galera que gosta da farra, de fazer o poeirão, prepara pra dançar aí e nós vamos fazer um negócio muito top. E eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. É só ser criativo, é... Juntam um grupo aí e dance a música Cowboy Fora da Lei, porque vai ser muito legal, tá? E vou postar o vídeo também no meu canal no YouTube, aqui no Instagram e também no Facebook. Então espero vocês. Um beijo, vai lá e se inscreva no meu canal no YouTube, tá bom? E ative o sininho. Tamo junto! Ah, lembrando que... É... Quem vai participar, é muito importante que se inscreva no meu canal lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe comentário. Eu não esperava esse sucesso tão fenomenal dessa música. Obrigado pelo carinho, a regravação do mestre Raul Zito, Raul Seixas. Então, tá aí. Cowboy Fora da Lei. Espero vocês. Grava o clipe mais top do mundo. Amo vocês. Tamo junto. Qualquer coisa me grita. Tô aqui. Juízo. E é isso. Eduardo Costa Fora da Lei. Vai lá no meu canal no YouTube. Desce like. Comenta. E ative o sininho. Amo vocês. É nóis. E ative o sininho.